É um cadeirudo da mãe! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. Pabulosa, vida! Menino, por favor, não vai ficar muita bagunça, caralho. Como assim? Eu agradeci o seu chum, você ganhou chum de presente, não vai se fuder. Aguenta aquele pato ali, ele adotou, viado. Falar com o Yuke pra pegar o contato do One? Beleza, eu falo com o Yuke sim, pô. Qualquer coisa eu mando mensagem pro viado do One no... No... No Twitter, velho. Fala com ele lá depois. Fiuk, Fiuk não, pô. Aí é foda, o Fiuk lá joga videogame, caralho. O negócio do Fiuk é dar cu. Vamos lá, vamos aqui. Tá no cu? Fica bagunçado o meu pagode aqui, ó, tá. Não tem a chave do cavalo não, mas a chave aqui, ela faz milagre. E aí? Ah... 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 Oh... Tchau. Tchau, tchau. Caralho, viado. Eu perdi a profundidade, porra, do ataque, velho. Por isso que eu panguei ali. Levei pancada, velho. Por isso que eu levei pancada ali. Por que eu quebrei isso? O bagulho me ajudou pra caralho. Vai que alguém queira me seguir. É só usar esse bicho aqui pra me ajudar. Caralho, olheu. Aqui não ia sobrar ninguém, né, velho? Não ia sobrar ninguém. Tanto é que eu vou fazer o... Vou perguntar o seu bicho quanto é que ele cobra pra moderar. Pega um perexel. Falta o moderar um bozinho. Acho que eu vou melhor ter. Acho que a casa caiu e não foi pouco não. Pesado esse caralho. Deixa eu ver quanto é que tá dentro. Vim com o meu conto. Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa de valor. Só peguei essa merda aqui. Então, beleza. Já tenho... Tem esse aqui, né? Tá. Gera do reserva. Tá bom. Já entendi. Vou ter que explodir aquela merda com a... Com a dynamite. Dynamite. Napoleon Dynamite. Parece que é o mecânico ali, é? Parece que é essa melhor coisa daqui. Parece que eu vou colocar onde, velho? Você não vai dizer carne? No cu, Vito! Isso aqui é mais da pra caralho. Você é doido. As minas são os bagulhos mais OP que tem nessa porra, velho. Ajuda pra cacete. Do fuck. Do fuck. Soldado mecânico, soldado. Cadáver do homem adulto usado. Removi seu coração e plantei um cadô. Beleza. Estimulamento muscular via eletrochoque. Siga a ignição por conta da morte cerebral. Só age com o impulso destrutivo e para. Beleza. Tranquilo. Soldado, soldado. Beleza. Instalei o capoceto. Beleza. Caralho. Bicho tem durabilidade e mata leicano. A partir de agora. Eu acho que tomamos no cu. Ataí de... Ataí de... Tá bom. Ataí de... Ataí de... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?